O Flamengo e Vascão no sábado no Maracanã. Fala do jogo Roberto, fala do jogo Nelly. Deixa o Roberto começar a falar. O Flamengo era franco favorito pelo plantel que tem. Martins Silva. Essa foi uma falha... Martins Silva, muito bem. Não é moral para o goleiro. Martins Silva está assistindo muito o jogo do Botafogo do Jefferson, que rebate todas as bolas por meio da área, né? Pô, uma coisa impressionante. Essa bola aumentou. Você já põe outro lance aí que o... Eu não sei quanto. E bola, não pode o Martins Silva aí. Esse é o gol do Vasco. Mas está passando rápido, né? Eu ia comentar o primeiro lance lá. Teve impedimento, que o Juiz não deu. Não tem problema. Coloca pra você daqui a pouco. Quase o segundo gol do Vasco. Coloca pra você. O Vasco melhorou. Depois que tomou o gol, o Vasco foi... Mais uma bela jogada. Quase... Olha lá, Ronaldo. Me criou muito pouco. Cristiano Ronaldo. O reverendo foi pular. Saiu a contusão, saiu de uma vez. Entendeu? Se for um jogo com a cara de Vasco... Olha aí, ele deve estar chegando aqui, hein? Está com um ano. Seifador, ele está correndo. Tem que destacar aqui o Arão, né? Depois de meia hora. O Arão foi... O Arão aparece aqui atrás aqui e fala assim... Irmão, o gol foi anulado. Depois de meia hora. Mas ele teve... Mais um lance a favor do Vasco. Ele teve a iniciativa, depois de meia hora, mas pelo menos foi lá. Está repetindo tudo. Esse é o lance do gol. O Martins Silva, o goleiro que vai pra Copa... Com a bola fraca, fraca e boa pra ele tirar, né? É nesse lance ali que mostra o impedimento, mas é muito rápido. Eu vou mostrar. Essa bola não entrou, eu não sei como, né? A verdade é que foi um jogo bem disputado, né? Já esperava isso também. O Vasco vem muito bem armado, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo neutralizou, principalmente as jogadas ofensivas do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo foi superior ao Vasco. Criou grandes oportunidades. Mas na verdade, Edilson, o Flamengo vem perdendo pontos pra times que vêm brigando ali na parte de baixo da tabela. Como o Chapecoense, o próprio Vasco. Então o Flamengo não pode. O Flamengo não pode. E vai brigar pra não cair. Vai brigar pra não cair. Então o Flamengo não pode. O Flamengo não pode estar perdendo pontos pra esses times. O Chapecoense, o Vasco. O Flamengo tem que atropelar esses times. Porque são pontos importantes. O campeonato é um campeonato dificílimo. E o Flamengo é importante em vencer. É verdade, Edilson. Voltando, se nós analisarmos a tabela da competição, os adversários que o Flamengo teve até agora foram equipes consideradas equipes menores, sim. Tem várias delas, né? O mais forte seria o Internacional e o próprio Vasco, que o Flamengo também já não vence. Empatou outro jogo, empatou esse jogo. Acho que o Vasco foi melhor dentro da partida. O Flamengo tem, né? Tem os pontos que ele conseguiu até agora contra as equipes consideradas, vamos dizer, de menor porte, investimento menor. Não jogou ainda. Como o Botafogo já jogou. Como o Fluminense já jogou contra os grandes adversários, que são Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então, essas equipes, Atlético Mineiro. Essas equipes, Cruzeiro. Essas equipes, teoricamente, são as que vão estar brigando pelo título. Teoricamente. O Flamengo conseguiu chegar até onde chegou jogando contra, torno a dizer, contra as equipes que ainda estão no meio da tabela, no meio da competição. Todo jogo é difícil, Roberto. Deixa eu terminar o meu raciocínio, né? Todo jogo é difícil. Você já falou, cara. Você já falou. Então tá bom. Você fala, depois eu falo. Não, você já falou. Então, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que não só o Flamengo vai ter dificuldade lá na frente com esses adversários, ou não. Isso é uma interrogação. O futebol é mais que precisa melhorar. E o Vasco fez, na minha opinião, uma grande partida. Dentro das suas limitações, o Vasco foi uma equipe, taticamente, que jogou bem, mas poderia até ter criado e ter sido um pouco mais ofensivo, porque o Flamengo não mostrou, mais uma vez, aquilo por que veio e nunca foi superior ao Vasco no 90 minutos. Vamos botar os laços polêmicos, então, pra gente poder discutir. O gol do Flamengo, aqui, ó. Há uma reclamação de Diego impedido. Teria recebido. Ah, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele voltando. Não tem, não tem. Ô, Nélio, é o que eu falo. Ô, Roberto, o Flamengo fez um gol do ceifador. Foi impedimento? Foi. Foi impedimento. Mostrou? Claro que foi. Mas os árbitros toda hora vem prejudicando o Flamengo. Se o árbitro é, é uma outra história mesmo. O Flamengo toda hora... Mas, ué, não pode errar com o outro Vasco? Olha bem, foi difícil. Vamos cerrar lá. Olha o dia. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A bola tá correndo. O Flamengo já foi prejudicado também, Roberto. Tem que ser difícil pros dois lados. Você só está falando porque foi contra o Vasco. Não pode ser difícil só pro Flamengo. Foi claro. O Vasco, foi claro. O Vasco toda hora tem permissão de São Genório, e você não fala aqui. Então, você tem que falar quando é a favor e quanto é contra, Roberto. Tudo bem. O lance ali, ele realmente... Vamos analisar sem essa coisa de que eu digo, gente. Eu estou falando. Vamos analisar o jogo em si. Realmente, ele estava impedido. Aqui, eu não estou desmentindo. Eu também, mas o que eu estou falando é isso. Ele estava impedido. Então, quanto é a favor do Flamengo, ou contra o Flamengo, você tem que falar também. Quanto é o esporte, o Everton Ribeiro tomou uma bolada lá no rosto lá, deu impedimento. E olha só, Edilson, até com relação a isso, Vamos falar desse clássico aí. Até com relação a dizer, a situação do Riásco, o Riásco merecia, até ser expulso, merecia. Mas o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro também revidou. Ele agrediu os alunos também. Olha aí, o Everton Ribeiro, entendeu? Aí o Riásco já era para ter sido expulso. E agora, quem era para ter sido expulso primeiro? Os dois. Os dois. Os dois. Mas quem foi o primeiro que agrediu? Os dois. O Everton fez a mesma coisa. Entendeu? Agora vem a confusão do Breno. Aí o Breno pude com o Rodolfo. Exatamente. Aí realmente os dois mereciam ser expulsos. Não tem essa. Os dois começaram ali no bate-boca e mereciam ser expulsos. O Rodolfo achou que é o dono do jogo. Não, o Breno achou que é o dono do jogo. E o Breno foi lá e defendeu. É, defendeu, mas defendeu, tem que jogar bola. Se o juiz fosse bom, expulsava os dois e acabou. Não tem que defender ninguém. O Vasco tem que jogar bola. Tem que defender sim, né? Só entra na filha porque foi bom do Flamengo. Ele revidou. É, ele expulsou. Depois de cinco minutos, conversaram. E aonde que o Cuejá entrou? Exatamente. Não teve nada depois. No bolo, né? No bolo lá. Não, porque ele já tinha expulsado. Tanto o Breno quanto o Riasco achou que tinha que expulsar dois do Flamengo também. Aí expulsou o Cuejá que não tem nada a ver. Não teve nada a ver com a história. Não teve nada a ver com a história. O Everton Ribeiro após o Edilson. O Cuejá não fez nada. Nada. O Cuejá não fez nada, Roberto. O Riasco só entrou pra ser expulso também, né? Pode ser que o Cuejá não fez nada. Agora pode ser. Coloca aqui pra ver se é bom. Você quer ser o dono da verdade? Vamos tentar a foto. Olha lá. Olha o Cuejá. O Everton Ribeiro jogou o pé pra cima também. Olha o Cuejá. Olha o Cuejá, chega aqui, ó. Chega aqui, ó, vamos acompanhar o Cuejá. Não fez nada. Não fez nada. Olha lá, o Cuejá, o Cuejá, olha lá. Olha lá, o Cuejá. O juiz já marcou. O Cuejá parece que xinga o hábito, Edilson. Pode ver, ele não toca ninguém, mas ele vai pra lá e briga ali o Cuejá. O Cuejá briga ali atrás, Edilson. Briga ali atrás. Ele briga... Eu perdi o Cuejá de vista. Quem entregou o Cuejá foi o auxiliar. Ele discute aqui no canto. Vamos ver de novo. Me ajuda aqui a apontar aqui pra gente mostrar aqui. Ali atrás, Edilson. Ele vai brigar aqui, né? Ele chega lá, ele chega aqui... No cantinho, bem no cantinho do lado esquerdo. Mostrar o Cuejá. Tem que mostrar o Everton que agrediu o jogador do Vasco também. O Cuejá aqui no cantinho. Olha lá, olha lá, ele brigando aí no canto. Aqui, ele brigando aqui. Olha lá, olha lá. Os dois saíram no tapa ali. Exatamente. Mas como ele já tinha expulsado dois do Vasco... Mas ele vim com quem ali? Se houve uma briga, o outro também. O outro também deveria ser expulso. Exatamente. Ele fez o três do Vasco e o Flamengo. Dentro do jogo, houve a falta do Riásco e o Everton revidou. Ele jogou o pé pra cima pra atingir o jogador do Vasco. Se tinha que ter o Riásco expulso, tinha que ser expulso o Everton também. Entendeu? O Diego, o Diego, o Diego dentro do jogo, ele deu uma... Fala, Ronaldo. Deu, fez um movimento que vai mostrar... Eu vou analisar a parte tática. Eu gosto de analisar... O Diego, era pra ter sido expulso o cara quando deu no Diego. O negócio de expulsar, não expulsar, tem que analisar o jogo em si. Não é? Eu disse aqui na sexta-feira que o jogo caminhava pro empate um a um, até acertei o placar, porque eu sabia como é que o Vasco ia jogar. O Zé Ricardo amou o Vasco fechadinho ali atrás. O Flamengo teve um volume de jogo maior, mas ameaçou muito pouco. A melhor chance foi do Vasco. Entendeu? Primeiro tempo, sim. Olha bem. Primeiro tempo, o Vasco quando se soltou. Aí o Flamengo vai lá, faz o gol, o Vasco empatou. Vem o segundo tempo, o Vasco todo atrás. O Vasco tomou um gol numa falha do goleiro, e depois o Vasco foi pra cima, o Vasco empatou e foi melhor o primeiro tempo. Primeiro tempo, sim. Tudo bem. O Flamengo teve volume, mas o que o Flamengo criou? O Flamengo só teve uma chance. O Flamengo foi melhor do Lico, se teve volume, foi melhor. Se teve volume, ele foi melhor. Só que era do Lico no final. Olha bem, o Vasco jogou na retranca, vamos ser claros aqui, o segundo tempo todo. Na retranca querendo encaixar um contra-ataque. Exatamente. O Vasco jogou dentro daquilo que ele tem. Mas não jogou assim no primeiro tempo, quando ele se soltou um pouco mais, criou as situações. No segundo tempo, veio mais fechado. Você observava, no campo, ele armou duas linhas de quatro que não saía daquilo. Aí o Flamengo tocava pra cá, tocava pra cá, tocava pra lá. Só que o Flamengo, eu vou ser claro aqui, está faltando uma coisa chamada poder de fogo. E tem um garoto que endeusaram em demasia, joga muito, mas não está jogando nada, que é o Paquetá. Não jogou bem. Não está jogando nada. Não jogou bem. Não está jogando nada. E o Vinícius Júnior fez o gol e o que mais? Não jogou bem. Nada. O Diego nada fez. Entendeu? Por quê? Porque o Vasco jogando ali atrás, fechadinho, eles ficavam tocando bola pro lado, toca pra cá. Você tem que valorizar a bola de bola. Ele não jogou bem para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogou bem. E estão crucificando, eu vou dizer aqui, estão crucificando o Dourado. Tenho até, eu não vou citar nomes aqui, mas tem um comentarista que não sabe nada, não vou citar nome, dizendo que ele é o grande culpado, que ele não joga. A bola não chega no cara, a bola não chega nele, pô. A bola não chega nele. Mas como é que chega com o Guerreiro? Não, porque o Guerreiro tem mais habilidade do que ele. E são estilos diferentes. São estilos diferentes. O Guerreiro é mais habilidoso do que o Dourado. O poste que não tem energia, não acende a lâmpada, entendeu? Ele é mais participativo, então fica mais fácil. E ele tem uma contra ele, porque ele não é da base, e os caras começam a vaiar. Quando é da base, eu acho maravilhoso. Esse menino, o Vinícius Júnior, fez um monte de namorado no jogo, quando saiu, foi valido. Alguma dúvida do gol do Dourado? A gente tem até para poder colocar aqui. Olha, eu vou ser francamente. com você, eu não... Na hora, eu não vi impedimento, mas... Olha lá, olha lá, olha lá, olha o que adiantado, Ronaldo. Olha lá, o que é isso? Está lá adiantado, está impedido. Eu não achei, não. Está adiantado, você não achou, mas tá, pô. Onde que o bandeirinha deu um... É, contra o fogo, contra o fogo. O bandeirinha. Aí ele vai continuar comemorando, mas engraçado é isso, olha lá. A galera está vendo. A torcida também comemorando. Fez ceifador. Olha lá, teve um ali da reserva. Aquele ali foi lá abraçá-lo. Vai aparecer. O Arão. O Arão vai aparecer. Olha lá, o Arão. Estavam chegando, olha lá, chegando, irmão. Ô, 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 vem cá. Foi anulado, foi anulado. Aí ele, que ele acorda. Travida, entendeu? Agora, perdeu aqui pela... Não foi falta esse lance ali, não? Operação normal. Eu acho. Foi falta. Tem que se dizer que o Vinícius Júnior escapado. Olha lá, olha lá. É um lance difícil de se marcar. O ceifador estava comemorando o título sub-20. Está claríssimo. O Edilson, o bandeira, ele foi até... É difícil de se marcar. Mas ele deu no ato. Na hora. Na hora ele deu. Pegou na rola. Ele deu. Não deu impedimento. Entendeu? Ele que saiu correndo. É, é, é. É um detalhe aqui. O quarto árbitro faz aqui. Olha lá, olha lá. O quarto árbitro aqui. Não, 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 não. Mas ele não vê. É. Vai embora. O quarto árbitro faz sinal ali. Mas o que é isso, Edilson? Quatro, né? De uma certa forma, ele vive uma pressão. Ele está vivendo uma pressão. O torcedor do Flamengo está cobrando isso. É uma atuação, não uma atuação melhor, mas dos gols que ele fez no Fluminense. Está faltando isso com ele no Flamengo. Então isso é uma carga que o jogador tem. Quando o cara faz o... Tu viu? Ele conseguiu extravar, mas foi embora. E não percebeu que o cara tinha dado impedimento. Já, já vamos voltar ao assunto desse jogo, hein? Agora eu quero falar. E essa comemoração do Dourado acabou virando piada na internet. Meme pra tudo quanto é lado. Olha lá. E ninguém me avisou, Dourado. Ceifada infinita. Porque ele ficou meia hora, né? Comemorando, tá? Bom, aqui ó. O Maracanã fechou e o Dourado continuou comemorando o gol. Olha lá. Até agora, né? De acordo com a NASA Dourado acaba de sair da Terra. Tá ele comemorando ainda. Lá em Mac... Macapá. Macapá. 6,43 da manhã. Tá lá em Dourado comemorando, né? Engraçado, mesmo mesmo. Que bom fato. Engraçado. É, mas é o que eu falo. O jogador vive uma pressão de substituir um titular, um guerreiro que vinha jogando, que é um bom jogador. Mas ele também é um bom jogador. Só que a coisa não tá em caixa. Quando ele faz o gol, ele... Estravasa. Joga tudo pra fora e vai lá pra torcida do Flamengo, mas não percebe que teve o impedimento. Com saúde não se brinca.